Pedalada Cairu, Pedala Cairu Foi um evento ciclístico que reuniu vários ciclistas da região do Baixo Sul Que devem entrar para o carentário de esporte, lazer e turismo da região O Baixo Sul que é o nosso segundo principal destino turístico do estado Sendo inclusive Maraú, a península de Maraú, Comboipeba, Tinharé, Monte São Paulo E outras localidades campeão Quero parabenizar o prefeito Fernando Brito A secretária de Ação Social Adriana Brito Secretária de Administração Ricardo Palma, Jairo que esteve com a gente Todos que participaram dessa importante iniciativa para o esporte, lazer e para o turismo de Cairu e de toda a região Deputado Traga Sr. Presidente